Salve galerinha do canal, Rafa e Stark aqui. Bem galerinha, hoje eu vou estar ensinando vocês como pegar os três itens incríveis aí de evento que o Brahala tá dando. E se você não sabe quais são os itens, galera, eu vou estar explicando pra vocês. Um deles é o esquema de cor, né, que é essa cor aí que o Bolivar tá usando, você vai pegar ela pra todos os seus personagens que você tem. A segunda é aquele dragãozinho, né, preto, que vai ser seu companheiro do Brahala. E o último, mas não menos importante, é aquela super reação da capa, né, que a capa vai ficar aí a bandeira que você usar, né. Então ela é bem bacana, bem legal mesmo e agora eu vou estar ensinando como vocês pegarem. Pra vocês pegarem, galera, é bem fácil, você vai precisar só de dois programas aí. Um deles é a Play Store, né, que você já conhece e quando vocês entrarem na Play Store, você vai baixar esse programa aqui, ó, Twitch. Tá bom, galera? Eu não vou mostrar baixando pra gente fazer um vídeo bem rapidinho. Aí, galera, dá pra vocês baixarem o Twitch, vocês, né, coloquem seu e-mail certinho e vocês confirmam, vocês precisam confirmar. Porque se vocês confirmando, galera, quando o Brahala estiver fazendo o evento, se você comentar, você tem chance de ganhar prêmios, entendeu? Você tem chance de ganhar, além desses três itens, outros itens exclusivos. Então vamos lá. Aí vocês vão entrar aqui no Twitch, galera, vão apertar aqui em Pesquisar, Brahala e esse primeiro aqui, ó, Brahala, esse que tá aqui, ó, 499 mil seguidores. Aí você vai coisar, vai clicar, vai apertar em Seguir. Assim que você apertar em Seguir, você vai apertar em Seguir e vai apertar as notificações. Pra você receber a notificação quando o Brahala for fazer a live. E as lives, galera, que vão dar esse prêmio, vai ser dia 15 e 16 de agosto. Então é muito importante vocês colocarem a notificação, porque assim que começar, vocês não perderam e vão começar a somar os pontos. Mas agora eu vou te explicando como que funciona o negócio dos pontos, tá, galera? Galera, e assim que a live começar, você vai clicar nesse ícone azul aqui no cantinho, tão vendo? Aí vai começar a contar seus pontos. Aí aqui, galera, é o level 1, ó. Você vai primeiro pegar as cores, depois o seu amigo e depois a capa, tá, galera? E aqui vai contando, ó. Você vai evoluindo de level e cada level você vai pegando o item correspondente. De acordo com o que você for ver na live, né, galera? E assim que você pegar, é só você clicar e eles vão mandar o código pra você poder ir lá e resgatar. Bem simples, né? Aí, ó. É cada level que você vai evoluindo, é só você clicar que você vai ganhar os códigos. Então é bem simples, galera. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Então é bem simples, galera. Bem fácil. E quem gostou e quiser ajudar, né, galera, já deixa o like, se inscreve no canal. Que todas as novidades aí de Brahala eu vou estar trazendo aí no canal. Então é isso aí. Valeu e fui!